Legal o nosso ponto de entrada O quão ruim ele era Sim, na verdade é que assim Que nem a gente vem falando já Vários vídeos, aquela entrada que a gente fez Foi bem emocionada, tá ligado? A gente tinha visto uma queda, achou que ela não seria Tão grande e no final das contas Ela foi muito maior do que a gente imaginou Então, o que a gente tá buscando No caso, é a gente conseguir entrar Num ponto desse, sabe? Num ponto de reversão de uma tendência Quando a gente pega as três tendências Mensal, semanal e possivelmente até a diária E consegue entrar no início da reversão No início do movimento E aí sim, beleza, quando a gente pega um movimento Desse, aí a gente surfa 1200% de alta, saca? Isso que a gente tem que tentar pesquisar E aquelas compras que a gente fez A gente fez muito na emoção Na verdade é essa, no final das contas A gente fez muito na emoção Tem uma moeda que vem demonstrando alta Há um tempo, que eu venho acompanhando só porque é o nome do meu cachorro Aí quando eu falei com a Lorena Ela falou assim, ah, escolhe uma moeda aí pra nível gráfico Ela falou, ó lá, tem uma que eu chamo a Tor Ela tá há três semaninhas já Vindo numa alta e, sei lá Falta um pouquinho ainda pra buscar reversão O foda é isso daqui, ó 37% Não falta um pouquinho Falta é muito Quando a gente puxa a dominância do Bitcoin, tá ligado? A dominância, ela tá em tendência de alta Então a expectativa é que o Bitcoin, ele continue Se for o mercado derreter O Bitcoin, ele vai derreter com menos força do que as altes Ou, se a gente tiver num mercado de alta O Bitcoin vai subir mais forte que as altcoins, tá ligado? Então, pelo cenário que a gente tá tendo agora Não tá, tipo, bom pra ficar de olho em altcoins Essa aqui é a realidade Mas a gente gosta, né? É, a gente gosta porque a gente tá esperançoso na oportunidade, né? Mas o mar não tá muito pra peixe, não Essa aqui é a verdade Se você olhar o gráfico aí de outra Waves, também é uma que acabou de fazer a viradinha dela A Waves? Waves Waves No plural Ela virou no diário É, no diário ela já virou há alguns dias É, ela tá com as três tendências de alta Eu, particularmente, não gosto dessa construção que aconteceu aqui Porque a gente vinha na tendência mensal, apontando alta Aí a gente tinha a tendência diária em alta E a tendência semanal, ela tava em baixa Então a gente tava, teoricamente, a gente tava com uma divergência A tendência do meio tava apontando pra baixo Enquanto a gente tinha a tendência de longo prazo e a de curto prazo apontando pra cima E aí a gente teve uma virada na tendência média agora Então, teoricamente, as três tendências se alinharam, apontando pra cima Só que se a gente for olhar, o Bitcoin fez a mesma coisa Ele tava com a tendência de mensal apontando pra cima A tendência diária apontando pra cima E a tendência semanal apontando pra baixo E quando ele virou a tendência semanal pra alta Alguns dias depois a tendência diária reverteu pra baixa E depois a gente perdeu a semanal Gostoso é quando você consegue alinhar as estrelas E pegar a tendência mensal apontando pra cima A tendência semanal também já apontando pra cima E você tá ali com a tendência diária ainda apontando pra baixo Pra cima de uma reversão Esse é acertar o famoso cu da mosca, tá ligado? Quando você pegar a reversão Só falta a tendência diária virar E você pega a reversão dela Rapaz, aí pode ter certeza que você vai ter um movimento forte, tá ligado? É isso que a gente precisa ficar de olho É que na verdade a tendência diária vai virar antes da semanal, né? Não necessariamente A gente pode acontecer uma situação onde a gente reverteu a tendência semanal E logo depois que reverteu a semanal houve um recuo, um pullback Aí a tendência diária vai perder, sacou? Vai lá aqueles 3, 4 dias de pullback e você entra no quinto Exatamente, exatamente Você quer entrar no pullback da tendência Você não quer entrar no rompimento Porque quando a tendência semanal, no caso, virar Vai tá fazendo um rompimento da semanal Você quer esperar esse recuo e entrar nesse recuo Entrar no pullback dele, entendeu? Esse, pelo menos, eu considero o melhor ponto de entrada Que você pode fazer em qualquer tipo de moeda, qualquer tipo de ativo A gente pega aqui O tipo de filosofia que a gente prega, né? Se você for pregar day trade, isso aí não é nada Não, aí é outra estratégia É que a gente tá falando de position trade, tá ligado? Olhando longo prazo isso Médio e longo prazo, né? É, lembre-se sempre que eu tenho que fazer o papel do burro aqui, né? É isso daqui que eu tava falando, ó A gente tava na tendência mensal do Bitcoin em alta E a tendência semanal, ela tava em baixa Quando a gente teve essa reversão aqui E a tendência semanal virou pra tendência de alta Você pode ver que a nossa tendência diária Ela já tava em alta, sacou? Então a gente tinha a mensal e a diária em alta E a semanal não em alta Então a tendência semanal reverteu pra alta E a tendência diária fez um pullback E a gente começou a iniciar a queda nessa situação aqui, ó É isso que a gente... Isso daqui foi um falso alinhamento das tendências, vai? Já que a gente se baseia nessas três tendências Isso daqui foi um falso alinhamento Aí no seu ponto seria, depois de uns cinco dias aí Ela reverteu de novo Tipo, a diária, ela reverteu pra baixo Ela entrou no supertrend vermelhinho ali, ó Isso Aí no seu ponto seria, tipo, cinco dias no vermelhinho Já, tipo, um falso rompimento e já voltar pra cima Isso, o meu ponto seria isso aqui, ó A gente teve o rompimento da semanal Tivemos um pullback E aqui a gente teria rompido novamente o supertrend E aí a gente teria alinhado a mensal pra semanal E aqui estaria virando a diária pra cima, sacou? Vai ser o ideal Isso, apoiada aqui em cima da média de oito Ela voltaria pra média de oito, apoiaria nela Faria um pivô Porque aqui a gente teria feito um pivô, ó Feito um pivô de alta se acontecesse isso Então a gente estaria entrando Olha só a confluência de dados que a gente estaria entrando As três tendências apontando pra cima A gente estaria entrando no recuo do movimento semanal Na reclamação de um pivô no diário Vê como a concluência desses fatores é muito forte Pra gente entrar numa situação dessa, tá ligado? É essa a oportunidade que a gente pega Só que no nosso caso, o pivô veio e não formou Ele formou um pivô de baixa Ele formou um pivô de baixa aqui, ó E aí veio buscar aqui embaixo do canal Esse foi a maior negligência nossa, assim, eu acho Talvez falta de experiência, talvez ato, né? Querendo ou não, já faz quanto? Já faz uns três, quatro meses já que a gente tá... Três meses acumulando, né? Cinco de dezembro? Teria o quarto mês agora Isso, é, mais ou menos pra aí Tá bom Então essa daí é a informação nova que a gente coloca na bagagem E começa a carregar e olhar pra frente agora Procurar essas entradas, esses indicativos, tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau